Boa noite amigos, estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV, já recebendo o André Vieira, ex-jogador do Grêmio, campeão da América, campeão do mundo. Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio e o Eduardo Fritsch está vindo de Caxias do Sul, ele que é conselheiro do Internacional, vamos explicar toda esta celeuma que envolve o Eduardo Fritsch, com o D'Alessandro, não sei mais o que, conselho de ética e escambau, mas vamos falar também, muito, a ex-jogador do Internacional que estão agarrados. A celeuma do D'Alessandro tem todo dia, né? Tem todo dia, a celeuma do D'Alessandro tem, até quando há uma injustiça como ontem, né? Que na verdade é o seguinte, né? O juiz tem a prerrogativa até de botar para a rua, se trocarem palavrões, ele achar que houve uma demasia... Provavelmente deve ter troca de palavrões ali, né? O André Vieira que foi jogador aí já pode entrar, que porque, eu acho que só pelo lance ali de um segurar, alguém deve ter dito alguma coisa. Se não tivesse palavrão, ia para a rua o cara e ele tomava amarelo pela reação ali e tal. E o juiz, ou então ele fabricou aquilo ali, porque alguém disse para ele, ó, o cara não te encostou com a cabeça, ele foi empurrado e bateu em ti, né? Mas como é o D'Alessandro, e a gente mostrou o lance hoje ao meio-dia, é um lance fácil para arbitragem. Dá amarelo para os dois, ou dá vermelho para o do América e amarelo para o do América. E outra coisa, o jogador que sempre se envolve e tu fica de repente já com uma predisposição, né? Mas é claro, mas não tenha dúvida que ele está com o acumulado da obra e aí não se trata nem de perseguição, é o reflexo instantâneo. O cara diz, é o D'Alessandro, ah, tem erro. Mas o jogo do Grêmio que eu fui ontem e do Internacional não posso comentar nada, a única coisa que eu posso comentar Internacional é que o treinador escalou errado, né? Sim, e eu não posso comentar nenhum dos dois, porque os dois é o mesmo tempo. Eu já vi a escalação e quando saiu o Dourado, pô, vai entrar o Charles, né? Fez diferente e não deu certo, né? André Vieira, tínhamos proposto um assunto com o André Vieira, era o da expulsão. Só uma coisa que eu queria falar aqui, a arbitragem ontem, entendente? A arbitragem, tecnicamente, a mesma coisa que a maioria das arbitragens tem sido, ela foi boa, mas disciplinarmente muito fraca. Os jogadores começam o jogo batendo e reclamando e o 25, o jogador 25 do São Paulo, que é o Hudson, tinha que ter sido expulso num lance fácil de contra-ataque, o jogador que já tinha amarelo. Por que o São Paulo reclamou da arbitragem no final? Por que que eles não expulsam, tu entende? Ele apita e saia correndo do lugar e chamava a atenção de outro para não fazer o que tinha que fazer. Então eu não entendo esse tipo de arbitragem. E o São Paulo saiu reclamando da arbitragem, até agora não entendi. A reclamação dele é que o juiz é carioca, e que o Flamengo está disputando, eles não querem mais o juiz carioca. Então começa a fazer esse tipo de coisa. Mas um terço de campeonato, se a gente entrar nessa num terço de campeonato... Mas vamos ver a opinião do André Vieira, o que ele acha às vezes dos jogadores ali, muitas vezes eles trocam palavras de um contra o outro, né? A satisfação, primeiro, o André Vieira fazia muito tempo que eu não via. Aliás, vi esses tempos, aí eu olhei aqui e disse, mas puxa vida, será que é o André? Eu jogando, eu no verão jogando... Tá grisão ainda, né? No verão jogando uma bolinha lá no meio dos veteranos, né? Até o Paulo Sérgio joga lá. E aí daqui a pouco aparece o André Vieira voando lá, chutando, correndo pra tudo que é lá. Aí ficou ruim, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Em relação a expulsões, dentro de campo se fala bastante coisa, né? Então, no lance do Alessandro eu não posso falar porque eu não assisti o lance, mas pelo que eu ouvi falar, eu acho que como tu falou, né, Ré, que é uma discussão ali entre os jogadores e algum palavrão, alguma coisa que o juiz achou que foi demais, pelo próprio histórico dele, né? De tentar apitar o jogo, quando o mundo fala, né? Então isso aí, pra ele, foi prejudicial e acabou levando a expulsão que todo mundo tá dizendo que foi injusta. O Inter tá preparando aí uma defesa, acho que até faz bem pra não ficar muito marcado o D'Alessandro. Ontem ele deu uma entrevista no pós-jogo, disse, olha, é porque sou eu. Não tem como botar um cara pra rua e tal. Mas não vai adiantar muito porque ele já vinha de uma reincidência de dois problemas na sequência. Um contra o Flamengo e outro no Clássico Kernal. E aí é que deu esse monte de selão aí com o D'Alessandro, inclusive com aspectos particulares que aquilo ali é lamentável, né? As redes sociais produzam aquilo. Hoje um cara me mandou, até um gremista me mandou uma mensagem no Twitter, disse, cuidado, isso aí tá terminando na delegacia. Se eu sou tudo eleto, isso aí. Aí o cara me mandou lá uma brincadeira que até teria alguma graça. Mas como é com a vida dos outros, não dá pra fazer graça com a vida dos outros. É, mas agora tem ali, já tá aparecendo o reenviado, né? Que aí tu já tá livre, né? É, encaminhado. É, encaminhado, quer dizer, foi outro que passou, tu não é o responsável. Ah, sim, sim. Ah, isso é verdade. Mudou, já mudou. Agora já mudou. Já não tem mais pai da criança. É, mas não tem pai da criança. Tem lá atrás. Eles vão achar lá atrás. Eles vão. Não, mas é que alguns faturavam em cima disso aí. Ah, assim como seu pai. Agora não tem mais pai da criança e não tem mais incriminado sem dever. Tem o pai da criança, só que o pai da criança é o que vai ser o responsável. O pai. É, mas quem repassa... Eles vão chegar, eles chegam fácil. Quem repassa... O repassador vai ter uma... Eu acho que um outro tipo de... Às vezes o cara quer fazer graça e tal. Agora o primeiro... É. O primeiro é o criminoso. André, Filipão no Palmeiras. Aquela história do choque. O Palmeiras gasta um caminhão de dinheiro, não consegue fazer time. Até títulos ganhou, né? Sim. Foi duas vezes campeão paulista. Foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão brasileiro. Mas é um investimento astronômico, né? O Grêmio, por exemplo, ganhou mais do que isso com investimento. Ou a mesma coisa que isso, com investimento menor. É. Não mais. O Grêmio foi pelo Libertadores. Muito tem a ver com a própria gestão do... A gestão como empresa, né? A gestão do Palmeiras, né? Não adianta tu investir milhões se tu não tiver o vestiário, se não tiver pessoas qualificadas em todos os setores e não derem tempo ao treinador para os resultados. Eu acho que o Roger vinha dando cara ao time do Palmeiras. Só que a pressão ali é violenta, né? Palmeiras e Corinthians, e o Corinthians como sendo bicampeão brasileiro. Então, isso também, a pressão é maior no Palmeiras. O próprio último jogo que o Roger foi demitido ou assistiu o compacto jogo, o Palmeiras foi muito bem, perdeu duas chances claríssimas de gol. Não fez. O Fluminense foi uma vez, fez o gol. O que o Dudu perdeu, não pode perder. E aí acaba em quem? No treinador, que toda a pressão, os milhões que são investidos no Palmeiras, tantos anos Agora, hoje eu te escutei na Rádio Grenal e tu falou uma coisa que a gente tem que observar também. É que o gerente de futebol lá, ele empilha jogador. Não, é absurdo. Mas nesse momento, por exemplo, aí compra mais do que pode. Sim, sim. Aí tu tem que repor. Aí o Keno, que vinha sendo a principal jogada do time do Palmeiras, tu perde esse jogador. O Egito. Sim. Vendeu o Keno, vendeu o Tietchan. A diferença do Grêmio é nisso. O Grêmio tenta reter ao máximo possível os atletas. Senão poderia ter desfeito do Luan antes. E aí vem o entrosamento, né? Porque a gente sempre diz que o time tem que ser repetido. Não é quase repetir se tem 48 jogadores, 36. É difícil para... Quando um jogador que nem o Keno consegue se firmar na equipe, porque ele custou, o ano passado ele entrava, saía, entrava, saía... Até porque não tinha grife, né? Estava na mesma situação do Everton, né? O Everton foi um jogador que começou em 2014, ele veio trabalhando, veio trabalhando até esse ano se firmar, né? Então o Keno tinha se firmado na equipe e aí tu vende o jogador agora. É verdade. É o próprio Grêmio agora, se fizer do Everton, é difícil ter uma reposição. Conseguiu aquela sequência, saiu o Pedro Rocha, conseguiu o Everton começar a jogar bem, o próprio Fernandinho da Libertadores entrou bem, então conseguiu a... Quando o Douglas saiu, o Bolanhos começou a jogar bem, depois acabou saindo o Bolanhos. Olha, André, você que era bruxinho do Filipão, o Filipão sempre levava o André, qualquer uma, né? Não, não, mas tem uma observação que a gente tem... Ele jogava em várias funções. Exatamente, exatamente. E na época não tinha 11 jogadores no banco, eram 7 jogadores. Eu ia falar, é, viajavam 16, né? Exatamente. Hoje vai 25, 30. Então, acontece o seguinte, então tu tem um jogador que joga de volante, que podia entrar no lugar do Dinho, podia entrar no lugar do Goiano, podia entrar na lateral direita, esse jogador estava certo sempre no banco. Mas o Filipão é o cara certo. Foi importante e foi útil em muitos jogos, né? O Filipão é o cara certo para dar o turniquete? Eu acho que pela pressão que tem o Palmeiras hoje, eu acho que o Felipe é o cara ideal, né? Para isso, que tem condições todas da pressão. E próprio em 2014, na Copa, a pressão era violenta e ele chegou a assumir, ah, nós vamos ganhar a Copa, vamos ganhar a Copa e infelizmente ainda aconteceu o que aconteceu pelo futebol, a Alemanha é muito mais organizada, mas foi a pessoa que chegou, era o cara que tinha para o momento. Mas eu acho que... E tem um histórico com o Palmeiras, né? Ganhou a Libertadores com o Palmeiras. E eu acho que o último título importante, que foi a Copa do Brasil, foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil também, em cima do Grêmio, inclusive, passou pelo Grêmio, que era o Luxemburgo. É verdade, é verdade. Só uma situação que o Filipão, na Copa do Brasil, passou e que acho que foi ruim para os dois. Essa parceria com o Parreira, que até era uma ideia razoável, colocava dois caras de peso para ajudar a conter e era no Brasil e valia a pena investir em nomes e tal, só que não funcionou. Aí o Parreira dava entrevista, dizia uma coisa, o Filipão dizia outra, o Filipão já tinha que engolir, porque senão ia dar confusão e é só um mês e passa rápido. Quem começou com essa bobagem, que era favorito e melhor, foi o Parreira. O que o Filipão tem que passar por cima... O Parreira não gosta disso. Você lembra que ele chamava você e disse, ah, o nosso grupo é ruim, é fraco. O que o Filipão tem uma marca que ficou e as pessoas que não gostam dele sempre vão provocar com isso, que é o 7x1. Conversa vem, conversa vai, vai vir o 7x1, vão perguntar para ele. E aí ele tem que tirar isso de letra, já. Tem que fazer que nem faça o Renata. E aí, como é que foi isso? Passa essa, outra. Entende? Levar assim mais na... Mas aí só se nascer de novo. Não, mas ele já vai responder, já vai dar... Quando ele veio para o Grêmio, ele foi abraçado pela torcida e até pela imprensa daqui, né? E agora o Palmeiras acho que vai ser da mesma forma, né? Pela essa identificação que ele tem com o Palmeiras, por ter sido campeão da Libertadores lá também. Mas sempre vai ter o rec da Lida lá para fazer... É, vai ter uma mala tipo o rec. Mas o Filipão tem 70 anos, faz esse ano. É. Então, se ele não tiver... Ele está preparado para isso, né? Ele tem, tinha. E o staff dele também vai fazer um bloqueio, né? Porque tu fica com o pavio curto, tu entende? Às vezes, no Grêmio, apesar do Grêmio ter abraçado ele, a gente notava que ele estava um cara sem paciência. Sem paciência nenhuma. Aquela saída dele de ir para o venciário antes de terminar o jogo, virou as costas, entende? Deu uma espinafrada nos guris. O Renato fez... Falou demais lá no jogo do Rio de Janeiro. Depois se retratou. Agora, no jogo de ontem já... Se retratou. Se retratou. Diz que já tinha pedido desculpa para os jogadores. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, quer dizer, o que ele precisava? Era dar uma chegada nos jogadores. Ele deu. Os jogadores sentiram o golpe. Ele já pediu desculpa para os jogadores e os jogadores se comprometeram de fazer uma atuação com a São Paulo, as ganham. Fizeram. Ele foi lá no microfone e pediu desculpa, tu entende? Ele vai administrar. Sabe jogar. Eu acho que foi o momento dele fazer isso também, né? Porque ele sempre foi do lado dos jogadores. Ele nunca citou nomes ali, nunca falou mal de nenhum jogador do Renato. Então, chega um momento que não dá resposta, não dá resposta. Se eu começar a afagar, afagar e não der, vou ter que mudar. Aí mudou e o pessoal reagiu e depois ele veio e falou. Exato. Agora, André, o mês, né? É um mês. O Grêmio tem que passar esse mês. Esse mês é decisão em cima de decisão. Esse jogo contra o São Paulo, se o Grêmio tivesse somado três pontos no Rio, o Grêmio seria vice-líder. É, mas o importante do jogo com o São Paulo, que a gente nota, é a retomada do espírito da equipe de jogo, tu entende? O Grêmio já tinha feito uma boa apresentação contra o Atlético. Retomou bem ontem, tu entende? Então, tu tem uma expectativa boa para o jogo de quarta-feira com o Flamengo, que vai ser um jogo duríssimo. Jogo contra o Palmeiras, de Palmeiras. O Everton, o cara que define o jogo. Não adianta todo mundo criar e ele, na hora, não estiver confiante. O Everton, quando iniciou, fazia as próprias jogadas que fez os jogos, só que se assustava, não tinha aquela confiança, não tinha quem. Não, calma. Ele chutava no goleiro, chutava em cima do goleiro, chutava por cima. E hoje, tu vê que a calma que ele tem é que dois chutes, dois gols. O André é um bom exemplo para essa gurizada que está nos assistindo, para quem quer ser jogador de futebol, para quem já é e para quem ganha bem. O André nunca foi um virtuoso. Sempre foi um cara para compor elenco e tal, mas sempre bem preparado, com a cara limpa. E investiu depois do futebol. O que ganhou, investiu. Ainda está no ramo alimentício? Sim, sim. Tem uma empresa que a gente produz alimentos para escolas, que tem turno integral. A gente distribui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Daqui a pouco vai chegar em Lagoa Vermelha. Assim esperamos. Mas isso aí é um bom exemplo. Investiu, canalizou os recursos, que não eram muitos na época. E na época não se ganhava tanto dinheiro. O Paulo Nunes, que foi o primeiro a chegar a 100 mil, é que ganhava dinheiro. Em 97, depois de todos os títulos. E hoje a gente vê muitos jogadores que eles são mal orientados. Às vezes, antigamente se reclamava muito, na época que eu trabalhei nas categorias de base do Grêmio, a gente reclamava muito dos pais. Sim. Tinha pais que incomodavam muito. Passei por todas as categorias. Então, ele ia lá reclamar por que o filho não jogava, cornetiava daqui. Então, hoje nós temos esse problema que ele é absorvido pelo dirigente, que é o empresário. O empresário acha que o jogador dele é o melhor jogador do mundo. É verdade. Bota isso na cabeça do jogador. Sim. E o jogador não está preparado. Quer dizer, vamos pegar o exemplo aqui de um menino aí, que foi o Lincoln. Sim. O Lincoln sobe com 16 para 17 anos. Sabe quem é o empresário do Lincoln? E aí perguntam para o Lincoln, o que é que tu quer ser? Qual é a tua meta? Minha meta é ser o melhor do mundo. Calma. Ele disse isso mesmo. Ele disse isso. Calma. Ele disse isso mesmo. Ele disse assim, está subindo a minha meta, fazer parte do grupo principal. A minha meta é procurar um espaço na equipe do Grêmio. Vamos por etapa. A minha meta, eu lembro, eu era infantil, juvenil. Meu sonho era jogar nos juniores do Grêmio. Nos juniores. Juniores, juniores. Vamos por etapa. Eu nunca fui aquele que subiu a duas, três categorias antes. Na época que eu precisei aparecer, foi nos juniores. O Filipão foi nos olhar em Londrina, numa taça Londrina, que o profissional não tinha classificado para as finais do Brasileiro, de 93. E ele foi lá, ele foi lá olhar o Arius, foi lá outros jogadores, o Emerson, que estava surgindo, o Binho, o Bochecho. E acabei eu me destacando, mas um volante, né? Um volante que destacar é proteger a defesa e fazer os mesmos jogados. E jogava ainda 4-3-3, ali um volante só. E acabou o jogo, veio o Ben Hur, o Mike Warby, e falou assim, ah, o homem só fala em ti, só fala em ti, então. Então, assim, degrau por degrau, eu fui sem expectativa. Ah, o Filipão está assistindo. Ah, o teu gurizinho do Ben Hur também, é? Ele foi o nosso coordenador. O Ben Hur é cheio de gurizinho, né? Ele fez um trabalho belíssimo na base. Ele, Sérgio Vasco. E o Sérgio Vasco também foi o nosso coordenador das categorias de base. Que um mete a mão com o outro. Meira, várias pessoas ali que fizeram muito bem o trabalho, né? O Meira, o próprio Clóvis Meira também depois. Em 94, tu já jogou na final do... Sim, na final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o jogo de lá, tu jogou, né? Isso, eu tinha idade de juniores ainda, não tinha contato profissional. O que houve com o... Era o Ayup? O Ayup, parece que ele tinha tomado alguma medicação que podia acusar no antidópsia, resfriado, alguma coisa, ou anti-inflamatório. Jogou o Ceará lá, 0-0. Aí o Zeca me chamou assim, olha, tu vai jogar a final. Eu disse, mas como assim? O Ayup tá treinando. Não, mas te prepara aí que eu acho que tu vai jogar. Aí eu fiquei sabendo na pré-eleção lá que eu ia jogar. E tinha confiança de todos os jogadores. Pingo, Paulão, Agnaldo. Maravilha, olha aqui, ó. Era Darley, Ayup, Paulão, Agnaldo e Roger. Já era o Roger, né? Já era o Roger. Jamir, Pingo e Carlos Miguel. Carlos Miguel. Fabinho, Nildo. Me falta um... Ou é mais um meio campista e vai o Gabriel pra ponta? O Arius era reserva na final. Isso. E jogava o Emerson. Emerson jogou. Já jogava o Emerson. Emerson já jogava. Ah, então era um time bom. O Fabinho, aquele que veio do Corinthians, depois jogou no Internacional. Começou jogando o Gilson Cabeção, né? Sim. O Gilson foi vendido ao México. Depois ele foi vendido pro México e veio o Nildo. Depois do jogo contra o Corinthians, o Gilson saiu. O Gilson Cabeção, que virou titular em 93 com o Cassiá Carmes. Quando ganhou a condição de titular do Charles. Sim, Charles do Bahia. Do Bahia. Que o procurador chamava-se Diego Maradona. Masar. Essa é a história. Jogou jogado no Boca, eu acho, né? Sim, jogou no Boca. Isso. Jogou no Boca. Imagina, o Gilson Cabeção. O Cassiá chegou pra fazer uma mexida e mexeu e ganhou o título gaúcho. Estava bem atrás do Internacional. Passou. E aí se desentendeu com o Cacalo e acabou. A gente, às vezes, vendo... Porque as pessoas, os mais jovens, eles conhecem o Grêmio só de agora, né? Sim, sim. Tem uma turma aí que só conhece o Grêmio da Arena, né? Então a gente que é mais antigo, hoje eu entrei em contato com um cara que... E nós começamos a falar de um jogador que é o Gessito, entende? Que é um fenômeno, né? Quer dizer, eu conversei muito com o Foguinho e com o Glênio Reis, que eles disseram que aquele foi um dos maiores jogadores. E a gente vai lá na estatística... O Glênio Reis que assistia treino muito mais que todos os repórteres. E a gente vai lá nas estatísticas e vê, o cara jogou três ou quatro anos do Grêmio. Ele tá lá, é o quarto goleador do Grêmio. Tem 200 gols. E aí eu disse assim, olha, o Glênio Reis me contava uma história que se a gente contar hoje, as pessoas ficam aqui. O Grêmio foi jogar na bomboneira contra o Boca, ganhou o jogo de 4x1. O Gessito fez os quatro gols. Sim, tu sabe o que aconteceu, né? Os caras do Boca enlouqueceram, queriam contratar. Não, mas tu sabe o começo da história? Ele fez o estibular no sábado, passou pra odontologia, viajou, chegou na Argentina, jogou no outro dia e fez quatro gols. E depois não quis mais jogar, em 1960. Ele disse, não, larguei agora, vou cuidar dos meus estudos. E vou... Ele não era muito ligado em querer jogar futebol. Ele gostava, mas não queria... E o Glênio Reis me conta uma história que tinha um jogador que era reserva dele, que era o Delen, que jogava muita bola, mas o Delen disse, não, vou me embora daqui, porque com o Gessito aqui eu não vou jogar nunca. Aí o Delen foi pro Vasco. Aí no Vasco ele chegou na Seleção Brasileira. Isso em 59, 60. E era reserva do homem. E era reserva do homem. Agora tu imagina o que jogou esse Gessito. Acho que o outro cara que jogou muito, que não apareceu tanto, foi o Marino, né? Marino, Marino era um bom jogador. Não meteu três no Inter em 68, naquele 4x0, que o Foguinho era o técnico do Internacional. Ele não fez dois ou três gols naquele jogo? Acho que ele fez os quatro gols. Foi 4x0, ele fez os quatro. É, eles têm uma história parecida. Tem uma história parecida. Ele e o Gessi. Então, de repente, foi quatro meses que ele fez. E o Marino também foi outro cara que não jogou muito. Logo em seguida, parece que... O Marino surgiu em 59, numa grande equipe do Aimoré. E jogava... Paulo Lumumba? Não, Paulo Lumumba foi depois. Essa escalação aí, eu acho que eu lembro ela. Era Suli, Soligo, Toruca, Afonso e Carlos. Era Mengálvio e Fernando. Era o Telmo, Marino, Abílio e Gilberto Andrade. Gilberto Andrade que... O Gilberto Andrade jogava muito, né? O Suli foi para o Grêmio, o Mengálvio foi para o Santos, o Marino foi para o Grêmio, o Telmo foi para o Internacional. Mas era um time máximo. Eu fiz amizade com o Gilberto Andrade naquelas andanças da Rua da Praia e tal, muito tranquilo. Ali na República também, ele estava sempre ali perto, tomando traguinho dele ali nos botecos. E eu fiquei amigo do Gilberto Andrade. E aí, numa festa do Aimoré, eu morava em São Leopoldo e me convidaram e tal, eu fui lá e o... Foi homenageado o Gilberto Andrade. E eu ouvia essas histórias aí, todo mundo sabia o time de core e tal. E era uma comemoração até acho dessas... Dessa época. E todo mundo dizia, o que jogou esse homem aí? O Gilberto? Gilberto Andrade. Jogava muita bola, jogava muita bola. Agora o André Vieira não quis seguir no... Tu entrou para... Não é. Porque aquela turma que jogou ali, o Jacques, o Gilson... O Wagner Mancini, o Arilson, o treinador do Aimoré. O Wagner é daquela época também, né? Sim, o Wagner veio em 95 na Libertadores. O Wagner treinador, o Roger treinador, o Ailton treinador. O Arilson também treinador. O Paulo Nunes, o Jardel, o Magno, esses não seguiram o André Vieira. O Roger, né? Que é o mais destacado agora. O Adilson, o Batista. O Adilson treinador. Deus começou ganhando do Inter. Voltou agora ganhando do Inter. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Internacional mesmo não jogando nada e empatar com o América Mineiro. Por isso que o trabalho do Adilson vai ser árduo. Se o juiz ou dá o pênalti ou não expulso do Alessandro, o Inter já estava reagindo. E ainda fez um gol que parece que estava impedido. Porque eu ouvi poucos falarem nesse impedimento. O Diego Real, da Rádio Granada, que viu várias vezes e ele está impedido, o Jonathan Alves. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer... Essa parada não foi boa para o Inter? Não foi. E outra, mesmo jogando pouco contra o América, o Inter poderia ter empatado o jogo. Mas o Inter não foi bem com o Atlético Parabéns? Não. Não foi bem com o Ceará? Não foi bem, não. E são times que estão lá na rabeira. 9x4. E vinha bem antes, antes da parada da Copa. Vinha bem. Eu não sei se as outras equipes... É que é difícil, né? O Inter é um time que está ajustado pelo Odair. Está bem treinado. Gosto do Odair bastante. Tudo que ele passa no futebol, ele está tendo êxito agora como treinador, um batalhador. É da tua época, Odair. Mas a dificuldade é sempre tu jogar no limite, né? No limite da concentração, no limite da... Falta a qualidade técnica ali, né? Um jogador diferente. Que o Grimm pega o Everton, dribla um, dois e faz um gol. O Maurício me corrige aqui e é verdade. Eu fui falando e não expliquei bem o lance. Quem estava impedido era o Camilo no começo do lance. No lance, é. Porque o Jonathan Alves não tinha como estar impedido. Então, eu acho que o Inter está bem, né? Está fazendo aquela gordura inicial que precisa, que todo mundo... Quando o Inter começou o Brasileiro, que vai cair de novo, aquela história toda, né? Toda a desconfiança do Odair, que é criado no Internacional, era auxiliar técnico, né? E já muita pressão nele para atirar, para vir um treinador, vai mudar como... O problema do Inter tem uma palavrinha só. Daqui a pouco o Sopa vai estar aqui. Uma palavrinha só é que é o problema do Internacional. Eleição. Eu não vejo tanto isso, tu entende? Eu vejo que o Odair montou uma maneira de jogar da equipe. Daqui a um mês aqui, se não ganhar. Não, não, não. Montou uma maneira de jogar da equipe e começaram a chegar mais jogadores, entende? O Luka entrou muito bem na equipe do Inter. Acertou o lado esquerdo ali. O meio de campo acertou com o Dourado, com o Ednilson e o Patrick. O Ednilson, para mim, andou para trás. Então, o que aconteceu? Agora, tu vê, saiu o Dourado da equipe, entrou o Damião. Tu entende? Muda a configuração. Tu entende? Mudou a configuração. Tu trouxe o Ednilson mais para trás. Tu mudou a configuração da equipe. Calma, ele vai ter que escolher. Eu acho que o Luka... Daqui a pouco já vão tirar o Luka do time. Tu já vai começar a deixar o time torto. Porque ele tinha acertado o lado esquerdo. E o Potker. Hã? Ah, o Potker tem... O Potker, o Nico, o Jonathan e o Damião têm lugar para um ou dois. Esse que é o problema. Tu querer botar todos no time vai complicar. É, e tem mais o D'Alessandro. E mais o D'Alessandro. Só tem dois das beiradas e um atacante que tem vaga. Para o D'Alessandro entrar, tem que sair um dos armários. E um das beiradas tem que compor. Tem que compor, porque o Luka estava fazendo bem isso. E hoje a exigência é absurda, né? Parte física no futebol, né? Eu olho e o D'Alessandro não consegue mais acompanhar isso nos 90 minutos. Então, o Inter estava conseguindo as vitórias por isso. Pela transpiração, por todo mundo correr. É que aí é o seguinte, a gente... É um exemplo que nos deu a Copa, né? Sim. Todas as equipes no limite da parte física. Agora, nós temos que analisar o Internacional num sentido mais amplo. O Inter não jogou tão bem para ganhar do Santos. Ganhou do Santos. O Inter jogou mal contra o São Paulo. O Inter fez 2x0 ligeirinho no Vitória. O Vitória empatou e o Internacional quase perdeu o jogo e encontrou um gol no final. O Corinthians aqui foi um acidente também. Acidente. O jogo contra o Grêmio, o Internacional jogou fechado. Então, se a gente pegar de 10, eu já citei 5. Não, mas a conta é o seguinte. Se tu pegar o Corinthians, que foi campeão, ganhou 19 partidas de 1x0 com o Tite. É. Entende? Então, a competição é assim. Tudo que é jogo é duro. O Carilli também era assim, né? O Carilli também era assim. O Carilli aparecia um pouco mais de jogo. Aquele do Tite era bem pragmático. O do Carilli tinha jogo que... Foi campeão no mundo. O melhor é aquele jogo contra o Grêmio aqui. O Rodriguinho já estava mais afirmado. O Jadson jogando. Então, tu tinha mais jogadores. Surgiu aquele outro menino, Maicon, né? Isso. Que foi vendido. Tem o Malcom e o Maicon. É, mas o Maicon aquele é muito bom jogador, tu entende? Então, tu tinha mais qualidade ali no meio. Agora, aqui contra o Grêmio, aquele time do Corinthians, o Corinthians tinha que jogar muito. E o Luan errou um pênalti. Aquele 1x0, né? É. Ali podia mudar a história daquele campeonato. É o lance do Kahneman ontem que podia ter mudado o jogo, né? Mas o Grêmio, eu não sei se o Grêmio... Não, jogou bem. O Grêmio jogou bem. E outra, eu não sei se o Grêmio tem como jogar esse campeonato brasileiro até o final. Eu acho muito difícil. Eu estava dando uma olhada no calendário hoje. Não, acabou. O Grêmio vai disputar as Copas. Isso aí já está na cabeça do treinador mesmo, ele não falando. Está na cabeça da direção mesmo, ela não falando. E está na cabeça do torcedor. Porque Grêmio e São Paulo ontem era para ter 40 mil pessoas no estádio. Claro. Tu entende? O próprio torcedor está dando a resposta do que ele quer. Grêmio e São Paulo ou Grêmio e Flamengo? E o sacrifício dá para fazer uma vez só, né? Vai reunindo. Já voltamos. Volta com o nosso Cadeira Cativa. Cadeira Cativa, 7 horas e 35 minutos. Na quinta posição, após perder para o América Mineiro, o Internacional enfrenta o Botafogo domingo buscando retornar ao G4. Partida 4 da tarde no Beira-Rio. O Internacional espera um grande público. Ganhando deve retornar ao G4. Rodrigo Dourado cumpriu suspensão. Volta. Expulso na partida de ontem, D'Alessandro Seradis Falck. Quer dizer, prejuízo duplo para o Internacional. Nico Lopes, Damião e Jonathan Alves brigam por uma vaga no ataque. Provável time. Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Luca, Potker e Nico Lopes. Ou Damião ou Jonathan Alves. E aí é o seguinte, né? O Nico está jogando bem. O Damião é um centroavante de ofício. E o outro chegou fazendo gol. Então é bem provável que se tenha essa dúvida mesmo. Mas do meio para frente, como disse há pouco o Aquino, Dourado, Edenilson, Patrick. Os dois da beirada. Luca e Potker. Em princípio, porque daqui a pouco sacrifica um da beirada para colocar Nico e Damião. Ou Nico e Jonathan Alves. O porquê o Damião não é titular absoluto? Porque, na entrevista coletiva, o próprio Odair apressou-se em dizer que ele ainda não está 100%. Colorado não vence o Botafogo desde 2014. Quando, na oportunidade, ganhou de 2 a 0 no Beira-Rio pelo Brasileirão. Nos últimos dois confrontos, saiu derrotado. No Grêmio, cinco pontos atrás do líder Flamengo. Já está só cinco pontos. O Flamengo empatou. O Grêmio ganhou. O Grêmio diminuiu a distância, que era de sete. 23 para 30, tinha o Flamengo. Foi para 31. O Grêmio foi para 26. Cinco pontos atrás do Flamengo, então. O Grêmio enfrenta a Chapecoense, domingo, às 19h, na Arena Condá. Em princípio, todo o time suplente. Priorizando a Copa do Brasil, o Renato vai, então, mandar essa equipe alternativa. Provável, Paulo Vitor, Léo Gomes ou Mattson, Paulo Miranda, Bressan, Juninho, Capixaba, Jailson, Tassiano, Douglas, Marinho, Tony Anderson ou Pepe e Hernani Brocador. Tem jogadores experientes aí. Marinho, Douglas, Hernani, Paulo Miranda, Bressan, Paulo Vitor. Quer dizer, é um time experiente. Eu acho que esse momento era o momento de botar o Matheus Henrique para jogar. Ah, pois é. Tu vai jogar com o Jailson e tu vai trazer o Tassiano para uma posição que não é muito dele, tu entende? Então, acho que está na hora de botar esse menino para jogar. Mas ele jogar, ele vai. Não sei em que momento, mas ele entra na partida. E eu não sei se o Douglas, talvez, quer dizer, aí vai do treinador, né? O Douglas não tem condições de jogar 90 minutos. Podia jogar os dois meninos. Vai sair jogando o Douglas, entende? Aí tu tem que ver como funciona a cabeça da treinadora. Mas aí é para... Tem treinador que gosta de botar o jogador para jogar e ver até onde ele aguenta e depois tira. E tem outros que preferem colocar o jogador no segundo tempo. Então, vai da cabeça do jogador. É para não deixar criar asa. A Chapecoense bota o Douglas que dá uma segurada, né? É, pode ser. Eu acho que é isso. E Bruno Cortes passa a ser uma preocupação. Não participou do treino de hoje. O jogador foi desfalque nas últimas três partidas. Preocupa para o confronto, inclusive, contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Os seis primeiros. Flamengo, São Paulo, Atlético, Grêmio Internacional e Cruzeiro. Os quatro últimos. Chapecoense, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará. Já voltamos. Badelomba e Construlomba. Madelomba e Construlomba. Deixa eu me alcançar o microfone aqui, por favor, André Vieira. Aí, vamos lá. Agora estou falando com dois microfones ao mesmo tempo. Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou um financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596 1048. Ou o plantão de vendas. Pode ligar agora para o Fernando. 98631 7709. Fala com o Fernando agora. Já vai sair negócio. Já deixa tudo alinhavado. Já entra no site. Escolhe o modelo de casa. madelombacaseconstrucão.com.br Casas lindíssimas. Casas de alvenaria, na grande maioria. E algumas casas de madeira aí. Que a gente mostra para o grande público, né? Mas o objetivo maior é justamente a casa de alvenaria. Que é a base do acerto da Madelomba, Construlomba, com a Caixa Econômica Federal. São casas belíssimas, como esta aí que você está vendo. Está rodando o TP. Pode voltar para o princípio. Aí, beleza. Mas estamos vendo aí a casa que você pode escolher aí na Madelomba e Construlomba. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis. Chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Bascaria, é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, comendador caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3225-2378. FAQ, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas, 3466-66133. Faxi.com.br O senhor vai bem, seu Eduardo Fritsch? Vou bem, vou muito bem. Prazer estar aqui. E vamos falar aí sobre o jogo de ontem, que infelizmente a gente foi, acabou, eu não acredito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que foi mais prejudicado pela questão de inconsequência do D'Alessandro ao se meter naquele lance, já que ele é tão visado já pelas arbitragens, por conta do seu histórico. Mas esse ano é um ano meio de destemperos dele, né? E na atuação geral, eu acho que a gente tinha condições de empatar aquele jogo. Tanto é que mesmo com um a menos, nós dominamos o meio campo, produzimos algumas jogadas depois das substituições. Não, mas não chegou a ficar com um a menos, foi expulso um de cada um. Isso, isso, isso. Não, desculpa, desculpa. Mesmo com um a menos no time. No time, né? Mesmo com um a menos no time. Dependendo quem sai, às vezes melhor o time. É isso que aconteceu ontem. Na verdade, a gente precisa, o que precisa ser feito é, a gente, primeiro, a torcida está numa gana agora com o Odair nesses últimos jogos, né? Que eu acredito que ele não faz parte dessa, ele tem que acomodar muitas coisas no time. É, foi o que eu falei aqui. Por exemplo, o Danilo Silva, o Danilo Silva... Mas já foi agora? Mas, vamos, tu já foi dirigente, tu sabe que não é assim, ó. Opa, amanhã eu vou, hoje eu vou para os Estados Unidos. Não, principalmente, negociações envolvendo os times americanos, para quem está no meio, sabe que eles têm uma questão de salary cap, que eles chamam, né? Que é um limite salarial. Existem muitas burocracias nos times americanos e que fazem com que os jogadores acabem tendo que se alinhar bastante nisso e essas negociações são demoradas. Então, eu imagino que o Odair teve que escalar o Danilo Silva em duas partidas, né? Ou em uma partida, sabe, no meio a uma negociação e essas coisas... Então, vocês se põem no lugar do Odair nesse momento, né? Que é complicado ele ter que assentar... Ah, eu tenho que assentar o Fabiano. Aliás, eu não entendo aqui do Danilo Silva, eu não entendo. Mas quem sabe ele não jogou para poder ser negociado. Mas é, mas é, hoje um ouvinte me mandou isso, mas isso é loucura. Pois é, mas a gente... E o Moledo vinha bem ali, né? É que o Moledo está lesionado. Mas depois, antes da parada, uma das coisas que estabilizou bem a defesa internacional foi o Moledo. Não, eu acho que... E eu vou concordando um peronomútil contigo, eu acho que o que estabiliza a defesa do Internacional é Rodrigo Dourado. É, não. Rodrigo Dourado é o grande jogador do ano do Inter. Porque ele dá segurança defensiva, ele não deixa aquele espaço... Tem o cabeceio, tem a saída. E vocês que entendem de futebol, eu não, mas tinha um latifúndio ontem, logo no começo do jogo. Depois o Odair encurtou as linhas. Mas teria que ter entrado o Charles ali, né? Saiu o Dourado e entrou o Charles. Mas só que o Edenilson, depois que renovou... Depois que renovou, não. Esse ano ele não vem produzindo bem. E depois que renovou, ele menos ainda. Porque antes ele era mais cumpridor de função. Antes tu dava... Se tu dissesse, olha, tu tem que sair, ficar correndo em círculo. Ele ia ficar correndo em círculo. Agora ele não consegue executar funções. Ele não consegue aproximar na área, ele não consegue preencher espaço lateral, ele não consegue preencher na frente da área. Agora, Sopa, você tá de bronca com o D'Alessandro e o D'Alessandro de branco contigo. Não. Tu acha que foi justa a expulsão ontem do D'Alessandro? Eu... O que eu acho é que... Eu imagino... Eu vou separar a expulsão. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Pode falar. Vai falando. Não, é que eu fico pensando assim... A gente não sabe o que foi falado ali. Imagina o que aconteceu pra alguém não pegar o outro pelo pescoço. Na frente do juiz. Porque todo mundo sabia que o juiz tava ali na frente. Mas não foi depois da parada. Foi pelo lance em si. O cara foi tirar o D'Alessandro... Não, ele disse que o D'Alessandro fala um impropério, né? Vai tomate cru. E o outro chama de feira da fruta e vai tomate cru. Então, vai os dois pra rua. Foi o que ele apurou ali, o juiz. O que ele relata na súmula em resumo, né? Agora, o que o D'Alessandro tava fazendo no meio do bolo? O Inter tá tomando 2x0 e ele quer cobrar rápido. Não, mas ele não precisa fazer aquilo. Tem coisas que é desnecessárias. Ele foi lá pegar a bola e o cara malandro, tá ganhando o jogo, tirou o D'Alessandro, ó. Não, não. Ele tava falando alguma coisa com aquele jogador ali, ó. O outro. Isso. E aí, ele vem ali. Olha o outro a ponta pra ele, ó. Isso. É. Olha o que ele me disse. Isso, exatamente. Aí, o que que acontece? Aí, o D'Alessandro fica naquele papo. Ai, não fiz nada. O outro é um jogador mais experiente. Ele tá com o amarelo na mão também. Eu acho que ele ia dar amarelo. O Wesley é um jogador mais experiente. Já jogou no Santos, já jogou no Palmeiras, já jogou no São Paulo. Então, eu acho que essas coisas... O D'Alessandro entrou e ele entra... O primeiro lance dele, ele pifa o Potca. Primeiro lance. Um passe sensacional, né? Por elevação na diagonal da direita pra esquerda. Primeira jogada dele. Ele é pago para fazer isto. Exercer a sua técnica. Ele não é pago pra ir lá empurrar, falar papagaiada pra alguém. Não é pago pra isso. É pago pra jogar. Então, vai lá e joga, executa a tua técnica. Que é o que ele tem de melhor. E outra entrou no segundo tempo e aí tinha mais fôlego que os outros, já que ele já tem uma idade avançada. Então, ele tem... O que ele tem que fazer é jogar. Mas esse é André Vieira, que jogou no Grêmio, campeão da América, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil. Eu tenho recebido aqui muitos pedidos aqui. As pessoas vão perguntar para o André Vieira quem era o cara que... Não, mas o André Vieira não jogou no Madepim, inclusive, lá nos... Eu criei lá, meus pais moram lá ainda. Isso, eu joguei contra ti, já. A pergunta é... Todo mundo já jogou contigo, mas jogava muito. Quem era o mais bagunceiro? Era o Paulo Nunes? Era o cara que agitava mais, que deixava o Filipão louco? Era o Paulo. Era o Paulo. Com certeza. E o Arilson? Não, o Arilson era tranquilo. Mas o Paulo Nunes estava sempre inventando alguma coisa na concentração. E já vim do Rio de Janeiro, esse jeito desprovertido dele. Era agitado até hoje. Eu joguei quando novo, até juvenil, eu joguei no Inter e tal. E o Falcão, uma vez, foi na Bela do Gramado. Estava ele e tal. E eu perguntei para o Falcão, uma vez, que a gente estava num programa juntos, e eu disse, não lembra de mim e tal. E ele disse, não é. Então, realmente, o treinador estava certo em me dispensar. O André Vieira, ocorre a mesma coisa. Joguei contra ele, não lembra de mim. Gente, o Internacional fez bem. Não deixou jogar. Maurício está me sacaneando aqui. Diz que tu não jogava. Pagava a escolinha para... Não, não, não. Eu jogava, jogava, jogava. Olha aqui, eu estou até com um pedido aqui do Andrés Nicolás da Alessandra, argentino, casado, atleta profissional, nascido em abril de 81. Blá, 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 blá. Vem requerer abertura de processo disciplinar em face de Eduardo Frisch de Moraes com um endereço tal, tal. Para resumir, duas coisas que ele pede. Eu fiz dois... Tá bom, o que é que ele está pedindo? Não, isso aqui ele está pedindo, acho que... Tribunal de Ética do Esporte Clube Internacional. Ele me botou no Conselho de Ética do Cúl. Mas aí ele contratou um advogado para ele precisar? Isso. Não, não necessariamente. Ele usou para, sei lá, ganhar tempo. Mas o funcionário lá já está questionando o... Isso, o conselheiro. O conselheiro? Isso. Mas onde é que nós estamos? Não, isso não é a pergunta onde é que nós estamos. É onde é que vai parar. Essa é a questão. O funcionário questionando o conselheiro? Não, é que ele se associou e aí a partir de se associar ele me botou no Conselho de Ética como sócio. Aí ele se associou. Isso, como sócio. Isso que ele fez. Ele se associou agora para isso? Não sei, isso não. Ele... Ele é sócio. Isso eu não li. Ele é sócio e me colocou como sócio. Isso aí teria que ser uma atitude do conselho, né? Não sei. Não, poderia. Poderia. Poderia um conselheiro me questionar. Um conselheiro te questionar, né? Não, um sócio me questionar como ele fez. É que a gente faz qualquer conselho de qualquer instituição, na verdade. É que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz dois tweets. É o que ele reclama. Um tweet tem um vídeo do Fernandão. O vídeo do Fernandão tem um teor em resumo assim. O Fernandão dando uma entrevista para o Rafael Serra, repórter, dizendo... Olha, falando daquelas coisas que aconteceram com ele no Inter. Olha, quando um jogador é empoderado, tem poder demais, do que além de cumprir as suas funções, de exercer a sua técnica, de jogar futebol, este é o primeiro caminho para um clube. Então, ele não cita nenhum jogador, nem quem é o jogador, nem o clube, para um clube trilhar um caminho de derrocadas. Criar um caminho... Ou trilhar um caminho de... Quando o Fernandão era treinador? Não, não. O Fernandão já tinha saído. Foi uma entrevista bem relax que o Serra fez com ele e ele disse isso. Olha, quando um clube tem um jogador que é empoderado demais, que tem poder demais dentro do clube, ele acaba prejudicando o clube e esse é o primeiro passo para que o clube entre em uma trilha de derrotas. E eu escrevi em cima como a gente... Aquele internetês, as pessoas pegam uma imagem e falam, isso aqui, para mim, é o do Alessandro hoje. Ele é extremamente empoderado, tem bastante poderes dentro do clube e isso nos ajuda, nos prejudica. Esse é o primeiro tweet que ele diz que... Aí eu não me lembro qual é a acusação que ele faz nesse aqui. O outro tweet era o seguinte, e eu falei aqui nesse programa o mesmo teor e forma daquele tweet lá. Eu provoco o Ministério Público porque o Ministério... Vocês todos sabem, há uma investigação em andamento no Internacional a respeito da gestão anterior. Gestão anterior que o do Alessandro foi capitão da equipe de 2015, inteiro, e até fevereiro de 2016. E como o Ministério Público chamou jogadores, por exemplo, o Hernando foi chamado a depor, eu provoquei o Ministério. E aí o Ministério Público não vai chamar o do Alessandro porque o do Alessandro tem condições de colaborar. Por que ele tem condições de colaborar? Ele era o capitão. Ele disse que ia falar. E ele disse que ia falar em dezembro. Disse que ia falar em dezembro. Não, quando terminar a segunda divisão eu vou falar. Não falou nem para a imprensa e o Ministério Público não chamou ele. Se ele disse que vai falar, ele vai falar o quê? Então fala. Se não quer falar para a imprensa fala para o Ministério Público nós precisamos disso. É que o Hernando surgiu uma onda e uma especulação. Isso é outra coisa. Mas não tem. A notícia oficial é o seguinte. Hernando é chamado. Se o Hernando é chamado quem que... Representa mais. Representa mais o dia a dia e pode colaborar. Ninguém está dizendo e nunca, 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 nunca eu falei um ai de... Nem acuso ele nem pessoalmente que ele também me colocou... Ele, desculpa, desculpa. Eu não vi o inquérito ainda. Eu estou sendo intimado na polícia por aquele caso que envolveu o nome dele. Pois é, mas por que aquilo? Não sei. Eu não vi o inquérito ainda. Não tive acesso. A hora que eu... Não fez nem nada insinuando nada. Nada, nada. Não, eu não proliferei. Não citei. Não criei. Não aumentei. Tanto que nós temos uma questão de linha do tempo, que a gente chama timeline. Tem a linha do tempo e os assuntos são falados. O Twitter não tem tópico. Bom, agora vamos falar de André Vieira. E aí começa um monte de assunto. Não. Twitter é um monte de frases soltas. Se tu pegar uma frase minha... Olha, isso aqui é uma M. Tu pode ir lá dizer... Olha aqui, olha. Ele está falando do meu programa. Ou ele está falando do programa da concorrência. Ou ele está falando... Tu entendeu? Tu pode montar o que tu quiser. E isso não pode ser feito dessa forma. Mas tudo bem. Como eu não vi o inquérito, eu quero ter acesso ao inquérito, que eu já pedi duas vezes. Então, vou ter acesso ao inquérito. Vou ler. Vou prestar todos os esclarecimentos, porque é meu interesse esclarecer tudo. Deixa eu só fazer um... Eu fui, só para complementar. Também fui citado. Eu estava em Caxias, dormindo. Como você é citado? Citado num depoimento. Depoimento, aliás, foi feita uma denúncia anônima que eu teria participado da pichação na casa do Melo. Ah, também, é. Também. Aí eu fui depor a respeito. Eu disse, olha, não sei. Eu não sei, porque eu estava em Caxias. Enfim. Então, as pessoas estão... Mas não tem imagem daquilo ali? Não sei. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Porque é que foi feita uma denúncia anônima, né? Foi feita de forma bem... Daí eu não posso também... O que você pode fazer para também enquadrar quem está te enquadrando? Não, eu não sei. Na verdade, tudo está na mão do corpo jurídico que me assessora, então, que está me assessorando agora. Então, eles vão dizer o que vai... Você está com o corpo jurídico? São mais de três advogados, então já é um corpo jurídico. Então, esse... Porque a gente não... São pessoas que... Você tem um estilo direto de falar as coisas, não leva ninguém para compadre e se tiver que falar, fala mesmo. Isso, e eu cito os nomes. Quando eu tenho alguma coisa para falar, que foi o caso do MP, eu citei o nome. Olha, o Ministério Público, o D'Alessandro, estava lá todos os dias dentro daquele vestiário e viu as coisas que aconteciam no dia a dia do vestiário. Eu quero fazer com a ilação do que aconteceu com o D'Alessandro ontem e o que ele disse pós-jogo. O que que é? Eu fui expulso porque era eu. Você não acha que está marcado também pelo Conselho Deliberativo por sua maneira de se portar dentro do Internacional? Tu sabe que eu vim pensando que... Eu vim pensando assim, é o rei que vai falar uma coisa assim. De inquirir as pessoas. Não, se eu estiver marcado pelo Conselho Deliberativo é porque politicamente há interesse de me tirar por algum interesse exclusivo. Tem alguma dúvida disso? Não, há algum interesse para me calar, tá? Agora não é uma coisa como o D'Alessandro que tem uma linha de atitude. Que é uma atitude... Esse ano ele deu um soco na cara do Luan. Então quando ele vai reclamar, quando ele entra em campo... Eu não sei botar um soco na cara. Isso aqui não é soco? Não, é que ele ficou naquela do... É a mesma coisa contra o Willian. Ele tentou com coisa... Ele conseguiu, com o Luan ele conseguiu, o Willian ficou... Ele teve... Não teve... Não logrou êxito. Ele foi suspenso nas duas situações, né? Mas é uma coisa... Eu não tento dar soco na cara de ninguém. Eu não tiro... Eu não ofendo a honra de ninguém. O que eu faço? Eu aponto os problemas porque eu sou conselheiro. Em inglês é advisor. Mas tu não tem... Tu tem alguma dúvida que eles querem te tirar do conselho? Sim, não. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma porque eu falo das coisas agora. Por último, eu estou falando, estou perguntando. Já notifiquei o clube, já chegou ao meu conhecimento que existe um camarote que foi recomprado pelo Internacional e a situação é dúbia. Mas a notícia apareceu na época e sumiu essa notícia. Pois é. O camarote é de quem? Quem intermediou a compra de um camarote que a princípio... Nossa, os camarotes, só para explicar aqui, todos os camarotes do Inter, né? Mas eu compro, uso. Não quero mais, eu não posso devolver? Calma. Vamos lá. 2010, 2010... Eu sei que tem problema nisso. Se eu quiser devolver para o clube, o clube me recompra. Certo, mas... O problema é quem recomprar. Volta, volta, volta. O clube recompra... Como é que o clube vai te recomprar? Ele está pagando para ti, correto? Então ele está te recomprando. Se ele já pagou para Andrade Gutierrez pelo mesmo camarote... Vamos lá. O camarote custava um milhão na época... 2010. 2010. E esse camarote, qual era o fim da venda dos camarotes? Fazer a reforma com recursos próprios. Era piada. Qual era o fim? Era esse. Mas era piada. Era esse. Mas enfim, aí... Iam fazer cem camarotes para gastar cem milhões para fazer a obra... Logo depois... Logo depois... Logo depois... Aliás, eu disse isso a vida inteira, por isso que eu estou dizendo de novo. Em 2000... E não ofendeu a honra de ninguém. E é como eu faço. Então, aí, logo depois, em 2012, esses camarotes, o que eles foram feitos? A grana arrecadada com os camarotes. A grana arrecadada com a venda do eucaliptus. E os camarotes que ainda eram do internacional foram repassados por parceiro, porque foi definido que ia ser feito por parceiro. Foi repassado. Em 2016, ao que parece, porque eu recebo 734 denúncias por dia. Nossa, mãe de vida. Isso é um número hipotético. Por isso que tem um corpo mesmo. Mas as pessoas me enxergam como... Olha, está acontecendo isso errado. Tem problema na bomba não sei de onde de água. Tem isso. Desde a bomba d'água, que puxa a água de não sei onde, até o problema na luminária do corredor e tal. Eu recebo denúncia de tudo que ajeito todos os dias. Está esse do camarote. E a questão do camarote, lá em 2016... Eu leio do camarote também. Estão dizendo... O que chegou para mim é que em 2016 houve uma negociação do presidente Pífero recomprando um camarote para o internacional. Porque esses camarotes foram passados a princípio para abril, para Andrade Gutiérrez. É isso que eu quero explicar. A explicação. Eu notifiquei. Eu quero saber. Quem comprou o camarote? Quem recomprou o camarote? Quem foi intermediar? Quem é a pessoa? De quem que nós estamos falando? Eu entendi bolhufas. Eu compro um camarote no Beira-Rio por 100 milhões. Por um milhão. Um milhão. Em 2012... Para pagar em 100 vezes. Esse um milhão está no caixa do Inter. Em 2012, o Inter passa esse um milhão para quem? Para Andrade Gutiérrez. Beleza. Aí tu vem e quer que eu recompre o camarote de ti. Mas eu usei só dois anos, três anos. Não, beleza. E eu dou aluguel por dez anos e eu comprei. Beleza. Só que daí eu te recompro. O Inter te recompra. O Inter pagou um milhão para Andrade Gutiérrez e um milhão para ti. Quanto saiu o camarote para o Inter? Dois milhões. Beleza. Então o Inter pagou duas vezes para o camarote. Mas o Inter já tinha... Isso aqui? Isso aqui é... O que nós estamos fazendo aqui só para explicar? Era um ativo para o Inter. Mas o Inter repassou direitos e deveres. Mas o Inter repassou porque abatia na dívida. Sim, mas como é que eu vou recomprar o camarote? Mas o que acontece é o seguinte. Quando fez a negociação, o Inter não ficou com alguns camarotes para ele? Mas tu não pode nem locar. Porque tu não pode fazer concorrência com o Andrade Gutiérrez. Eu sei, mas o Internacional deve ter o camarote que é do Inter. Sim, mas por que eu vou recomprar um camarote ali? Não, mas não é recomprar. Eu vou fazer a negociação. Os camarotes vão ser explorados. Mas eu vou ter dois ou três que vão ser da presença. E isso já ficou definido. Mas teve um outro que foi recomprado pelo Inter. Um outro. Um outro. Ah, precisou mais outro. E pertence a uma pessoa conhecida. E aí, e é isso que... Não, supostamente. Porque eu notifiquei já o clube. Notifiquei o Geraldo da Camino, que não me responde. Quem intermediou? Quanto custou? Como é que foi pago? Quando foi pago? Depois desse programa, o doutor Geraldo vai te responder. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque se não responde ofício, pelo menos o programa de TV deve responder. É um absurdo, Rec. O conselheiro que vai ler o contrato da Andrade Gutierrez hoje... Bom, ele tem que rezar um... Eu não vou falar o termo, porque é um termo que agora não... Mas ainda tem gente que queira ler o contrato. Mas é óbvio. Faz dez anos isso aí. Mas agora, não lançaram um edital agora para a parceria, para reformar o Gigantinho? Gigantinho. Pois é. Aquela área do entorno. Para quem que a gente tem que se reportar? Tudo o que vai fazer ali. Para abril? Para Andrade Gutierrez. Sim, que é. E aí eu vou ler aonde? O que que eu tenho que me reportar a eles? No contrato. Tenta ler o contrato. Mas como não vai? É um inferno para ler o contrato. Mas vocês não conseguem ler uma imprensa, né? Ah, 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 ah. Então, o Inter é assim. O Inter não. Desculpa. O Inter é o clube que a gente ama. Essa gestão do Medeiros, que tecnicamente é pior do que a do Pífero, e vai custar caro. Vai custar caro essa gestão. O contrato não foi feito lá atrás, na gestão do Luigi? Sim. E desde lá ninguém consegue ler? Não, não, não. As pessoas conseguem ler aquilo. Mas é um parto. É um parto a fórceps para ler. É um guarda lá. Olha aqui, ó. Mas o Grêmio, o Beto lá de Nova Agulha tem o contrato da Arena. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Fazer um programa aqui do Eduardo e do Marco Antônio para falarem só dos contratos. Mas eu falo de um lado, eu falo de um lado, mas eu não tenho briga. Mas isso é bom porque tem pessoas interessadas, seja no Grêmio, seja no Inter, questionadoras. Isso é bom. Isso não é ruim. Eu tenho que saber por quê. E todo mundo tem que perguntar por quê. O Aquino, o Marco Antônio quer debater o Aquino. O Aquino que está pipocando. Pipocando. Então que nem o da Camila. Saio para a direita, saio para a esquerda. Acho que não vai levar nada a isso. Já voltamos, já voltamos. Voltando aqui para o futebol, já já vamos apresentar também lances de Grêmio e São Paulo. Para o André Vieira, para o Aquino e para o Eduardo Fritsch, o famoso Sopa de Granada. Agora está fazendo jus ao nome dos caras. Já quer tirar lá do Conselho. E vamos ver também os melhores momentos do Inter, os melhores momentos do Grêmio. A expulsão do D'Alessandro nós já vimos aí. E o suposto pênalti para o Internacional. Eu digo suposto. Nós não temos o melhor dos momentos. Para alguns comentaristas, pênalti. Para outros, não pênalti. Tem uma instrução que se bate em uma parte do corpo antes, depois bate na mão, daí não é pênalti. O Inter quer pênalti contra o América. O Inter é freguês do América. Esquece o América. Vai se preocupar em ganhar do Botafogo, que não ganha do Botafogo há horas também, desde 2014. Vamos ficar cuidando. Tu está sabendo, está sabendo bem dos... O Rec acabou de dizer aqui que é só que a gente está aqui. Amor, eu pensei que ele estava com a estatística. O Internacional jogou com o Atlético Paranaense, com o América, com o Ceará e não conseguiu, e está com dificuldade? Vamos cuidar do Botafogo agora. Com o Ceará nós ganhamos, vocês também perderam. Mas não jogaram bem, não jogaram bem. Não jogamos, não viemos jogando bem. O Atlético Paranaense também não foi... Eu disse aqui para o Rec que não foi boa a parada para o Inter. O Inter vinha melhor antes. Eu não sei se as outras equipes que cresceram... Mas tu quer ver, Aquino, é muita coisa que tem que assentar. Deixa o Odair trabalhar. Deixa o cara trabalhar, deixa ele botar... Mas estão deixando... Ele vai jogar agora com o Damião, o Jonathan Alves, o Potker, o Luka... Vai botar todos, vai botar cinco atacantes. Desembarcou isso aqui, a gente já falou. Isso aqui a gente... André Vieira, vai ficar só tu lá para eu marcar e... 4-3-3 antigo, vai ser complicado. Não, 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 agora vai ser 4-1. Não, não, mas... 4-2-4. É, 4-2-4. 4-2-4. Mas olha aqui, vem cá. Santos, a década de 60. O cara, desde que... O Inter faz alguns anos que faz isso, isso aí é Luíde, é Pífero, é agora o Medeiros. Pô, o cara desembarca no aeroporto ou na rodoviária, a farda e joga. Mas o que é isso, Tchê? Mas vai jogar o Emerson no domingo agora, rapaz? E o Klaus, por que o Klaus não vai ganhar? Não vai jogar o Emerson. Não é possível, não é possível. É o Klaus. Tá dúvida. É o Klaus. Não, não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas ele tá botando gasolina na... Não, não. Não tem dúvida aqui. Vai dar sequência pro Klaus, vai dar tranquilidade, vai chegar no Klaus, porque o Klaus é um bom... O Jonathan Alves vai sair jogando, hein? O Klaus é um bom zagueiro. Mas ele entrou e fez o gol, tu tá conectando? É um bom zagueiro. Jonathan Alves, pra ser titular, eu concordo contigo. Agora, pra ficar no banco de reserva, desembarca um bom jogador. Eu tô com o Nico, eu tô com o Nico atropelando, o Nico é a melhor condição técnica que existe no Inter, é o Nico. Nós não temos ninguém chegando de trás, o Juan Lano tava jogando bem, nós temos gente na base pedindo passagem, tem Richard, tem... E aí eles vão colocar mais um atacante, vai ficar aquele buraco no meio... Estão reconhecendo o trabalho do Pelegrini agora, ele contratou o Nico. Mas eu... Não, mas eu falei do Nico. Ele contratou o Anselmo, que deu muito dinheiro pro Inter também, né? Não, realmente o Nico... Ele que vendeu o Alisson, que rendeu dinheiro pro Inter. Não, para com isso, para com isso, para com isso. Tá salvando? O Pelegrini tá salvando? Tá salvando o Inter. Não, mas o... Entre o Melo... Mas eu disse aqui, ó... Comprova que todo dirigente tem acertos e erros. Aquino, Aquino, eu disse aqui, eu disse aqui, e repito, o Roberto Melo é o Pelegrini que não usa óculos escuros em ambientes fechados. Simples, só. São mais ou menos as mesmas formas de contratação. Isso, isso que eu tô, isso que eu tô falando é tudo sem, né? Falando de... Não, não, mas o Roberto Melo contratou mais lateral direito que o Pelegrini. Ah, o Roberto Melo é o rei da... O Grêmio vai contratar mais que o Internacional. Mais o quê? Mais lateral direito que o Inter. Já tá no quarto, já. Não. Léo Moura, Madson, Léo Gomes, e já tão falando em contratar mais um. E contratou o Paulo Miranda, que também joga por ali, já dá cinco. Não, o Grêmio, se contratar o lateral direito, que eles tão pensando, tá resolvido o problema. Ó, aqui não tem uma informação, hein? Quem é o lateral direito? O William, que era do Inter. Ah, bom, tá certo. Concordo contigo. Concordo contigo. Se contratar o William, tá resolvido o problema. 23 anos, jogador. Sim. É bom jogador, né? Tá na reserva do... É bom. É, não tá jogando lá. Não tá jogando. Mas ele vai ter que ter uma conversa tete a tete com o presidente. Não, o Bolanhos não tá mais aí. O presidente queria enquadrá-lo com o código penal. Mas aí agora, quando tu traz pro teu time, vai ficar tudo beleza. Tô brincando com o presidente, que semana que vem... Não, mas foi uma injustiça o que foi feito. Foi feito um assassinato de reputação em cima de um lance fortuito. Que foi assim, ó... Eu também acho. Foi sem querer. Eu também acho. Foi absolutamente sem querer. E agora é bom de falar, até porque se ele tá sendo especulado pelo Grêmio... E eu continuo... Eu mantenho a minha opinião a respeito do lance, mesmo que ele vier pro Grêmio. Acho que se ele vier pro Grêmio, eu vou ficar muito triste, porque eu sempre gostei muito dele. E o Christian, eu não consigo nem olhar pro Christian mais, desde que ele jogou. Eu não consigo. Quando o cara vai pra lá, eu não consigo olhar mais pra ele. O Christian se revela colorado toda hora? O Christian começou no Grêmio com a gente, né? Jogou contigo, não pegou? Na base. Não, mas é o... Então ele foi o Grêmio, o Christian. Não, o Christian é colorado. Não, o Christian é colorado. Não, o Christian é colorado. O Regis também, que jogava lá também. O Regis é colorado, todo mundo... O próprio Tinga, né? O irmão do Regis no Heleno. O Regis tem que saber disso aqui, porque quando nós íamos nas festas, Gurizão e tal, eu sou contemporâneo do Heleno, que é irmão do Regis. E aí... Qual é o Heleno? O Heleno é o irmão mais novo do Regis. Do Regis? Regis Zagueiro. Não, é o Heleno jogador. Não, ele jogou um pouco mais novo. A única troca direta envolvendo o Grêmio Internacional na história foi Heleno por Claudio Freitas. Não, não, o Heleno é o Gurizão. Lembra? E aí o Heleno chegava nas festas e dizia... Que era o Regis? É, o Heleno não tinha nome, né? Era o homem sem nome. Dizia, tudo bom, sou irmão do Regis. Ah, boa. E o Regis é sobrinho do Luiz Eduardo, né? Sim. Sim, sim, sim. Gigante figura. Mas o Tinga também. O Tinga sempre foi colorado e jogou no Grêmio, ganhou títulos pelo Grêmio. Jogou com destaque. André Vieira, vamos comentar juntos aqui, com o Eduardo e com o Adalberto, os lances do Grêmio, né? Porque já vimos aí dois lances do Internacional, vamos pular agora. Duas surpresas agradáveis, homem. Vamos lá. Além da equipe ter jogado... Aí começou a pichotada do... Além da equipe ter jogado bem... Na hora de voltar da Lúcia, o Geromel. O Marcelo Oliveira foi bem. É verdade. E o lateral direito, o Leonardo, também foi bem na partida. O que que o Geromel... Ele achou que o goleiro estava mais perto. Se agachou para o Grêmio fazer a defesa. A bola vinha rápida. Era lógico que ele imaginasse que se passasse dele, iria para o goleiro. Só que ele não imaginava que tinha nenhum jogador de São Paulo que ia pegar a bola. O São Paulo, no começo, assustou, né? Podia ter aberto 2x0 e aí... Não, não chegou a oportunidade. Esse lance aí é que eu acho que se o Everton leva a bola para a esquerda, ele sempre traz para a direita. Mas é a confiança que o jogador tem. Os dois gols que ele fez, você entende? Hoje o Benhur Marquiori, o Quene Braga surtou lá na Rádio Granal. O Benhur Marquiori disse o seguinte... O Everton, vejam bem, eu não quero comparar nem nada, mas tem um drible tipo do Garrincha. Puxa para dentro e chuta. Não, mas o Quene Braga surtou. Ah, tu vai fazer o homem se mexer no caixão! Levou a bola para um lado e trouxe para o outro. Aí, ó, aí é aquilo que nós estávamos falando fora do lado. Esse é o lance, esse é o lance do jogo. É isso aí. O cara deu o tapa correto. Aqui jogou o Kahneman ontem também. Agora olha o que ele faz, ele leva para lá, traz e bate. Agora o segundo é mais impressionante. E o goleiro aceitou, hein? Eu achei também. É muito caro. É só no meio de todo o goleiro. Não, falha do goleiro. Mas é muita gente na frente, o André Vieira... Esse aí, ó, ele leva para um lado e para o outro. Ali, ó, não tem como o goleiro ali, só se... Na sorte. Não tem, está muito perto. Não tem, não tem. Ele bate firme, né? Essa aí é uma baita defesa do... Foi um jogo de grandes oportunidades de gol. Não foram tantas. Um jogo bom, um jogo bom. Viu o jogo, André? Sim. Qualquer um podia ter ganho. Um jogo bom, o time de São Paulo é uma boa equipe. Mas ontem jogou, eu vi também os melhores momentos, o São Paulo jogou mais aberto do que o Aguirre, jogou um pouco mais aberto. Ele sempre, pô, ele joga mais compactado, né, Tio? É que, às vezes, tu vai pegando confiança e vai achando que... Isso, o Ramiro podia ter batido na primeira também, no dominar o zagueiro. Ah, tá aí mais um que jogou na lateral direita, Ramiro, já dei em seis. O Grêmio vai empatar com o Internacional? O Ramiro não contratou o Ramiro, rapaz. O Ramiro está no Grêmio desde 2013. E o Ramiro era o volante de origem. Eu estou falando nas contratações deste ano. Não, mas então são duas teses embutidas na mesma razoabilidade. Ninguém sabe quem é que joga na lateral direita. O Jajal botava o Fabinho. O Jajal botava o Léo Ortiz. Eu estou falando de um dirigente que assumiu, que está no segundo ano, o número de laterais que ele contratou. Mas o jogo do São Paulo, que me estranhou, é que o Agui sempre é aquele... A pressão inicial, como sempre, é os 15 minutos, tipo o Mike Tyson, né? Se derrubar no primeiro assalto, derruba, senão... Mas isso prova que ele dá personalidade para o time. Sim, sim. Porque para tu dar foco em qualquer adversário durante 15 minutos, o time tem que ter personalidade. Sim, tem. Não, não, e fora de casa. E fora de casa. Então, o Aguirre foi... O que me estranhou foi que depois o São Paulo não sustentou as linhas próximas, né? Que daí... Que daí tu não consegue entrar no São Paulo, aquele troço amarrado e tu toca a bola e não consegue entrar. É que eles não conseguiram ficar com a bola também, né? Pode ser. Só defender é muito difícil. Pode ser. É muito difícil. E o Grêmio, eu acho que quase 70% de posse de bola. André Vieira, o William, lateral direito, já que você também anda ali, do ramo. Tudo que deu para ver pelo Inter, né? É um menino com muita força, né? E personalidade, vai para o drible. É um bom cruzamento. Chega fácil no fundo, né? Saiu precocemente do Inter. Se vier para o Grêmio, é uma muito boa contratação. Chega, normalmente os clubes são mais precavidos em relação ao retorno para o tradicional adversário. Embora, se for ir para a justiça, o documento vale pouco. Mas nunca se levou a cabo. É muito difícil. É isso aí. Eu vou ficar triste, bem triste, porque o William é dos poucos que não são adquiridos, né? O William é cria da casa. Então, ele não é captado. Isso seria um pensamento. Hoje é raro, né? É raro, é raro. Na verdade, porque tu já pega o menino ali 19 anos, 17, 18. Porque tu vê os jogadores que de repente saem daqui, que não dão certo lá, que no caso, que ele não está jogando. Sim, sim, sim. O próprio Wallace trocou de equipe, mas o Wallace não poderia mais ficar. Porque a equipe dele foi rebaixada e os times que são rebaixados lá, o jogador, tu tem que ter só jogador local. Entende? Então, tu tem que desovar. E o caso do William é que não vem jogando. Quer dizer, esse jogador que está jogando no Santos agora, que saiu do Goiás, que foi para lá, que tentou jogar, não conseguiu, voltou para o Santos e está jogando muito. Esse atacante que joga pelo lado esquerdo. Ah, o... O Gabigol? Não, não. Outro grupo. Moreirinho, Moreirinho. Bruno Henrique, Bruno Henrique. Entende? Foi um jogador que foi para a Alemanha, começou bem e depois... Então, às vezes, tu aproveita bem esse jogador. O emocional não se trabalha no futebol. O próprio Diego Souza, que veio para o Grêmio, que saiu cedo do Fluminense, assim como tem outros que não deu certo. O lateral direito que o Grêmio trouxe não deu certo. Saiu do Fluminense com 19 anos, foi para o Chelsea. Marcelo Oliveira? Não, Marcelo... O próprio D'Alessandro. O D'Alessandro teve em Wolfsburg, Port Maltz. O Ola-se, Oliveira. O Ola-se, Oliveira. O Ola-se, Oliveira. É um jogador que não deu certo, nem lá, nem na volta, né? Enquanto outros, o Diego Souza deu certo, o Souza também deu certo. E eu gosto muito disso. O Souza acabou voltando para... O Souza está na Grécia agora, né? Eu gosto muito desses jogadores, tipo Ricardo Oliveira, Nenê, Diego Souza. Mas o Nenê jogou muita bola, né? Tu gosta desse jogador com mais tarimba, isso? Jogou no Paris muito, muito. Ele foi o principal jogador do Brasil. É, o Nenê, o Nenê foi, muitos anos, né? Muitos anos. Mas estou dizendo que eu gosto desses jogadores, mesmo quando retornam, que eles têm personalidade. É isso aí. Eles ajeitam o time, eles fazem gol, eles têm a bola parada, eles têm o cabeceiro. Eu acho... É que o cara foi lá e deu certo, o cara foi lá e deu certo e voltou, né? A maturidade dele é muito maior, o crescimento profissional dele. Mas sabe o que me dá tristeza, o André, o Aquino e o Rec? O que me dá tristeza é que volta esse jogador, o Nenê, para cá, que não tem espaço em uma liga que é inferior, que é a francesa, né? Sim. Não tem espaço lá e vem para cá e é diferente. O fulano é diferente. O futebol daqui... A liga francesa não é tão diferente, assim. A liga francesa tem um time que é dos melhores da Europa. Não, não, mas não no tempo do Nenê, né? O Nenê veio depois da Copa, o Nenê veio antes. É que na realidade é que na França é o Paris, né? É. Hoje, hoje... Não, tem o Méfrica boa, o Juninho, o Juninho, o Pernambucano... Mas, ó, o Juninho, o Lyon, o Olimpique de Lyon, foi sete vezes campeão. Só que na Champions, não se cria. O Juninho, o Pernambucano e o Neumar foi. Não, é, o Neumar foi pouco. Mas foi bem, foi bem lá. O Juninho e o Pernambucano, é aí? O Juninho e o Pernambucano, sim. Eu fui fazer um jogo em Lyon. O Raí também jogou muito lá. Fui fazer um jogo em Lyon com o Haroldo de Souza, uma cidade linda, né? Linda. Cidade espetacular. Eu não conheço, porque eu não tenho essa. Eu não tenho um passaporte. Eu não tenho quatro passaportes carimbados. Eu, graças a Deus, tive. Que bom, né? Legal. Agora, não posso enxergar avião também. Viajar com a família e, olha, em último caso, profissionalmente, eu não... Muita viagem. Não, tá louco. Eu chegava dos Estados Unidos e ia pra Bagé. Chegava de Bagé e ia pra... Ah, mas só um pouquinho. Tu pegou... A Austrália é pra Belo Horizonte. Ainda levava pra casa os talheres. Olha aqui, olha. Todo mundo levava. Não era só eu que era chinelo. E, às vezes, até as próprias aeropostas, quando já conheciam a gente, se o senhor quiser levar, pode levar os talheres. Ela via que a gente já estava se forçando. É pra não deixar a água estrangida. É isso. É a elegância da vara. Isso, é a elegância da vara. Mas, em compensação, eu peguei aqueles voos da TransBrasil, eu, Zé Aldo Pinheiro, Marco Antônio Pinheiro... Caí as máscaras no meio do voo. Uma vez eu fiz um jogo em Londônia com o Helio Fagundes. Acho que teve 20 paradas. Parecia... Jesus. Eu fui pra Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. E aí foi. Não chegava nunca em Londônia. O que eu comi? Acho que comi uns 30 sanduíches. O jogo do Inter, domingo, às 4 da tarde, Grêmio às 19. Dá pra ver os dois. Não, aí tudo bem. Porque eu fiquei louco nessa... Dá pra dar uma secadinha às 4, hein? Eu fiquei louco com esse último jogo. Sabe que eu estava vendo o jogo do Grêmio? E esqueci do jogo do Internacional lá pelas tãs. Esse jogo do Botafogo... Estava sem o aplicativo do Rádio. Esse jogo do Botafogo, eu acho que é um jogo... Eu achei o maior portal aqui do Rio Grande do Sul. Fez uma coisa meio ruim, né? De primeiro, antes do jogo, exaltar que o Inter tem opções. E não tem. O grupo é desequilibrado. O grupo é mal montado. O Odair está tirando leite de pedra, quase. Concordo. Porque, sabe... Você acha que o país sufoca o Odair? Exato. Porque ele tem que ceder a pressões do ego dos jogadores. Ele tem que ceder a pressões dos contratantes. Porque se o cara é desembarque e joga... Essa matéria saiu antes do jogo? Não, teve uma matéria da Zero Hora, do Clique, né? Que sai... Olha, o Inter tem muitas alternativas. Aí hoje, o mesmo colunista, Odair inventa não sei o quê, não sei o quê. Deveria ter mantido o time operário. Ah, só um pouquinho. É, mas às vezes... Só um pouquinho. Às vezes o treinador... Acontece... Acontece... Acontece que... Aqui, ele não mudou cabalmente. O Internacional tem muitas alternativas de ataque. O Internacional não tem meias. Entende? Mas o Inter tem o tipo... O Internacional tem 15 meias. Não, não, é que o Patrick é confundido. O Inter contatou mais meias do que o Atlético. O Patrick é confundido com meia. Tirou o volante e não botou o outro volante. Porque não acredita. Na realidade, o único passador, o pifador do Inter segue o do Alessandro. Agora, o Internacional tem muitas... O Patrick não é o passador. Mas, André, hoje em dia, no futebol mundial, eu não tenho problema de jogar com meia centralizada. Sim, sim. Mas centralizar o jogo num meia facilita o adversário. Não, não. Centralizar num meia. É, mas tem que ter o pensante, né? Mas tem que ter mais... Mas não sei, não sei. Talvez a gente possa ter... Ah, mas no Michael, a gente pensava pro Grêmio. Ele nem joga tão na frente. Mas daqui a pouco... Se não tiver... Se tiver só o Luan, vai sobrecarregar. Então, tu tem que ter alternativas. Alternativas. A grande questão... Que é um híbrido. O Michael é meio híbrido. Que é pra ser o Patrick... Ah, mas nós temos... É isso que eu tô... É isso que eu tô dizendo. Mas o Edenilson não é. O Edenilson é condutor de bola. Ele não é passador. O Edenilson tá mal. Pega todos os times. Na Copa foi isso, né? Na Copa, o Modric, o Modric... Condutor de bola... O Hazard, o Modric, o Hazard. Os caras centralizavam. E tinha um outro... Tem que ter, no mínimo, dois caras feras no teu time pra poder jogar. Não, mas assim... Porque, sei lá... O Portugal, o que que só tinha? A Cristiano Ronaldo. Aí não foi. A Argentina só tinha o Messi, sozinho. Não tinha um parceiro. Quando não jogam mais... A França... Não, mas é que nós estamos falando... Nós estamos falando do Hazard e do Modric. Não, não, não. Mas é furofunções. Eu dizendo funções. Não, não. Eu te entendo. Mas é que o D'Alessandro... Mas estamos na aldeia que... Mas não pode ter só o D'Alessandro. Tem que ter um outro meia que trabalhe dando 4L. Mas o Patrick, ele circula. Mas ele circula numa outra faixa de campo. Ele não consegue fazer o que o Juliano fez com o Douglas. Estamos devendo o Inter. Que era fazer isso aqui, ó. O Patrick é mais lado, né? Isso, é mais lado. A briga e o lance de pênalti nós já mostramos. Agora vamos mostrar os lances todos. Falamos do Grêmio, vamos falar um pouco do Inter. Agora, em relação ao Inter, tem muita contradição aqui no quarto e André Vieira. O Inter estava... O Danilo Silva era titular, foi emprestado nos Estados Unidos. Mas o cara titular... Não, não, não. Não vou entrar no caso do Danilo Silva. E o Gabriel Dias. Eu não estou falando que seja a contradição do Odair, porque de repente é do clube. Aí que dá. O Gabriel Dias. O Inter não quis liberar para o Esporte Recife. Mas você não pode ter nem reserva para o André Vieira. Eu vou te dizer aqui, ó. O Rodrigo Caetano, ele tem dois motivos pelos quais ele foi contratado. Aí os lances. Primeiro, eleitoral, que me parece muito, né? Dar uma resposta para o torcedor, que o clube absolutamente está bagunçado. E aí vem o Rodrigo Caetano para dar uma resposta eleitoral. E a segunda é blindar o Roberto Melo, que não tem a menor condição de tomar as decisões que toma, de estar no departamento que ele está e continua tomando decisões, continua formatando o grupo, continua formando o grupo. Mas o padrinho do Melo é o presidente Medeiros ou é Deus? Eu acho que o Melo tem alguém que gosta tanto dele quanto o Abel tem alguém que gosta tanto dele. Nesse caso, você. Mas então gosta muito. Então gosta muito. Alguém gosta muito do Melo. Mas pode ter também, o Melo pode ter poderes para ele fazer o que ele quer. Sim. Sim, pode. De repente o presidente internacional pode ter dado poderes para ele. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. E é por isso que o Adair está exposto. O Adair continua exposto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o Potker, tu tem o Potker, tu tem o Rossi, tu tem o Luca, tu tem o Damião. Tu gosta do Rossi, né? Tu tem o Nico, tu tem o Elton Silva, tu tem o Jonathan e tu tem o Damião. Tu tem oito jogadores. Desses oito, não pode jogar dois ou três. Pode jogar dois ou três. E aí tu não tem alternativa. Mas é por isso que eu digo que... Quando não joga o Patrick, tu não tem alternativa. Mas por isso que eu digo que daí a gente está... No meio, tu não tem poucas alternativas. Não adianta tu empilhar atacante, não tem uma fórmula iniciada. Tu tem um monte de atacante e não tem armadores. Nós estamos... Olha a jogada do D'Alessandro, olha lá. Ele acha o Potker do outro lado. E a anterior. Aí tu fala mal do D'Alessandro e daí é o melhor jogador. Mas não é falar mal do D'Alessandro. Não, ele está questionando... Ele tem... Eu estou questionando o empoderamento de um jogador. É isso que eu questiono. É, o Grêmio tem um jogador que tem mais títulos que o D'Alessandro. Pode achar até que não é tão jogador quanto o D'Alessandro, que é o Douglas. É bom também. É muito bom. Não, eu acho que são dois jogadores do mesmo nível. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, na minha maneira de ver hoje, o Douglas é um jogador para jogar 30 minutos. O Renato vai poder aproveitar ele no segundo tempo. Mas é que o Douglas não é... Aí o ambiente do Grêmio é diferente, né? Isso, aí que está. É o ambiente do Grêmio é diferente. O Renato tem o grupo aqui, é o Douglas. Sabe, né, meu? Vai ficar aqui. O Maicon, ano passado, ficou no banco lá. Ô, Maicon, tu não está... O Douglas entrou contra o Atlético 1. E a pressão do Inter é muito maior. O jogo 2x0 contra o Atlético 1. Ele entrou bem no jogo. Sim, sim. Tocando o passe, chegando, chutando em gols. Onde é que o D'Alessandro vai entrar? Ele vai entrar na cadeira vazia. E o Inter tem um excesso de cadeira vazia. O Inter não tem coordenador técnico. O Inter tem um executivo de futebol que está fazendo... Está todo mundo, não, mas tem o Rodrigo Caetano. Mas ele não é coordenador técnico. Sim, é administrativo. Ele é administrativo. Para quem trabalhou, sabe o que eu estou falando? Ele cuida de contrato. Ele foi contratado para isso, eu acho, né? Isso, aí que está. Até ele pode ter capacitação para a parte técnica, mas não foi contratado para isso. Mas não dá para te atropelar, entendeu, André? Tu tem que... Quem vai definir conceito de futebol, filosofia de jogo para categoria de base, não é o Rodrigo Caetano. E é o que ele está, ao menos nas entrevistas, falando. Rodrigo, tu não vai definir. Tu é executivo de futebol. É outra coisa. É outra coisa. Tem que ter o coordenador técnico. Tem que ter o coordenador técnico. Não é casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana aqui, não. Entendi. É, mas funcionou mais ou menos assim. Muitas vezes se confundiu essa figura. Não, mas tudo bem. Estou desconfundindo. A partir de agora, ninguém pode me dizer mais que não sabe. Porque o teu programa é mais assistido do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe agora. Posso estar enganado, mas o Rodrigo não fez isso no Grêmio? Na parte de treinamento de categorias de base, nessa parte de filosofia técnica? É porque... Será que também não vai agregar essa função no Inter? Não sei. Mas ele pode ajudar. Porque no Grêmio ele fez isso, né, cara? Eu vejo lá na origem. Eu vejo uma coisa lá na origem. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano, mas tu vê lá na origem o RS. Sim, sim. O coordenador administrativo, muito mais administrativo, era o Rodrigo Caetano. Sim, sim. E o técnico era o Carpegiani. Foi a primeira experiência dele, né? Funcionava o... É aí que tá. Depois foi o Julinho Camargo. Ninguém tá dizendo que os dois não podem se comunicar. Na realidade, o coordenador técnico, na minha concepção, era o Carpegiani. Sim, sim. O cara que... Sim, a filosofia, sim, claro. A filosofia, o cara que é do futebol. Apesar do Caetano também ser do futebol, sabe? E filosofia não é... De novo, as pessoas também confundem. Não é o Inter joga em 3-4-3, em 4-3-3. Filosofia de jogo. O que é o Inter? Como é que a gente forma? Sim, que o Barcelona faz há 30 anos, né? Exatamente. É, mas a coordenação técnica do Barcelona, ela foi feita pelo Cruyff. E desde que ele montou a metodologia, ele vem tendo sequência. É isso que falta no Brasil, né? O atleta, eu fiz todas as categorias de base no Grêmio desde 8 anos de idade. E um dia, a gente começa a ler muito... O Julinho Camargo foi teu treinador? Não, não. O Julinho vem depois. Mas o Alcindo Bugri, o Alcindo... O Rogério Zim, né? Não, o Rogério é de outras categorias. Na mesma época, mas não na mesma categoria. O Armando Desessares, o Barata, né? Mas eu digo assim, anteriormente a isso lá, no sub-10 do Grêmio lá, tá? Nas seleções, começa a jogar, separar os melhores, fazer a seleção e jogar os campeonatos. Mas no sub-10 do Grêmio, tu já era definido. Não, tu vai ser volante com 10 anos de idade, cara. Não tem, não tem, é um absurdo. Hoje eu acho um absurdo isso. Não, hoje ainda... Meu pai falava assim, ó. O treinador gritava, André, não passa. Eu chegava na linha do meio de campo e eu não passava. Era um bloqueio. Menino de 10 anos. Isso é absurdo. E hoje ainda não se pratica de forma conceitual ainda, de ordenada no papel. Tem que jogar em todas as funções, cara. O sub-13, até sub-13, jogar futebol 8. Sabe? Que é o mínimo que a gente... Que lá na Europa todo mundo faz. Eles jogam isso, né? Só, até os 13, só sub-8. O menino tem que tocar na bola, tem que participar. Exatamente. Meu filho tem 8 anos. Ah, joga pequena bola, leva pro Grêmio jogar campo. Eu entrei com 8 anos. Eu acho muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Tem que tocar na bola. Joga futebol no colégio lá, cara. É tipo minutos de gol para o piloto. Ele quer fazer gol, meu. Ele quer jogar, ele quer fazer gol. Interessa, você joga de zagueiro. Campo reduzido, tocar muito na bola e pode ter até excesso de número de jogadores. Isso, cara. A criança tem que tocar na bola, cara. Aí, com 10 anos, eu não passava o meio de campo, porque tinha um freio aqui, ó. É absurdo. Aí, tu vai estudar a história do Barcelona. Puyol, Piquet, Iniesta. Eles jogavam em todas as funções. No gol, atacante. Mas tem técnico que hoje, do profissional, dá coletivo. Imagina, o cara dá um coletivo de 50 minutos, cada jogador tocou um minuto na bola. É, nem isso. E eu gostei a me convencer que o coletivo é quase inútil. É quase inútil. É, mas de vez em quando tem que fazer. É, mas de vez em quando tem que fazer. O Grêmio vai jogar com a Chapecoense. Se tu não vai botar os caras no campo e definir mais ou menos uma maneira que tu vai jogar... É que tu trabalhou com a categoria de base, é. E árvore é certo, de acordo. Só pra finalizar ali, o que tu tava falando, assim, ó. É assim, ó, eu não sei como é que é hoje, né? Não sei como é que é. Talvez seja totalmente diferente do que eu esteja pensando. Na minha época era assim. Tu tá no sub-10, sub-11. O treinador é pressionado, ele tem que ganhar o Grenal, cara. Ele tem que ganhar o Grenal. O Grêmio mudou um pouco isso. É absurdo, cara. Na época que eu subi o Profissional, 93, subiu eu, Arilson, Roger, Emerson, Jax, Scheid, vou esquecer outro, Murilo. Sim. Nós não ganhamos nada. Nós não classificamos nem das finais do Campeonato Gaúcho do Júnior. Era tudo no Profissional. Aí o Filipão foi lá, o Grêmio sem grana, na realidade, assim, ó, não é opção, ó, vou investir na base. Uma coisa leva a outra, né? Vou olhar os meninos. O Filipão foi lá olhar, junto com o Sérgio Vaz, vou pegar esse menino, vou dar oportunidade pra eles. Entendeu? Mas aí o Arthur, o Roger... A cara é... É assim, ó, tem... Mas o Internacional, o Niu Márcio surgiu assim também, né? Vem ao encontro do que tu tá falando. Sim, sim. O Niu Márcio foi completar o grupo. Mas aí o encontro do que tu tá falando tem que ter a filosofia do clube. Ô, meu, eu quero formar, eu não quero ganhar, ah, vou ganhar. Que nem falando do Internacional, né? Ganhou o Sub-20, ganhou o Sub-17 e não revela as meninas. Não revela ninguém. Muito bem. Vai voltar outras vezes o André Vieira. Valeu, obrigado, Sopo. Obrigado aqui na manhã, uma da tarde. Até mais. E aí E aí